Não solte a mão da UNB. Esse foi o lema do ato na rodoviária do plano piloto, organizado pela Associação dos Docentes e pelos estudantes da Universidade de Brasília. O que nós estamos querendo buscar é o apoio da sociedade para o reconhecimento da importância da UNB, de como a UNB é importante, não só para o Brasil, mas especificamente para o DF e para a região do DF. Na ocasião, foram apresentados à sociedade projetos e pesquisas desenvolvidos na Universidade. Eu acho que esse momento é um momento de todo mundo ter um investimento e, claro, a UNB é um passo para as pessoas mais pobres, aqueles que têm o objetivo de alcançar. A educação é o melhor caminho de você chegar no caminho certo. O ato faz parte de uma paralisação de 48 horas. Além da atividade na rodoviária, professores e estudantes foram até o Congresso Nacional conversar com deputados sobre a situação na universidade. O acesso à casa do povo, às vezes, é difícil. Nem todos nós conseguimos entrar. Eu fui um dos que não conseguia entrar. O ato foi muito importante, apesar dessa condição de restrição à presença de todo mundo. Porque nós queremos que os representantes do povo, de todos os estados brasileiros, entendam que a nossa causa da educação pública, que precisa de verba para funcionar, precisa de atenção, ela é uma causa do futuro. É muito importante, né? Porque, assim, é basicamente eles que tomam as decisões importantes do nosso país. E eu acho que, assim, o movimento em Brasília, ele precisa ser muito mais forte, porque é a gente que está aqui em Brasília, a gente que está próximo a esses deputados, a gente é que está próximo às pessoas que podem fazer algum tipo de diferença. Então, eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de diferença. Então, eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de diferença. E aí